Um médico ginecologista de Arasatuba vai ter que pagar mais de um milhão de reais em multa, além de ter sido condenado por improbidade administrativa. Esse médico, minha gente, acumulava cinco empregos públicos. Guilherme Léo está na redação do SBT em Arasatuba e tem os detalhes pra gente. Tudo bem, Guilherme? Bom dia. Tudo bem, Marcelo. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, viu? Esse médico exercia cinco funções públicas na rede pública de saúde. Então, o Ministério Público começou a investigar essa ação, apresentou o processo para o Tribunal de Justiça e agora saiu a condenação. Vamos explicar. Só aqui em Arasatuba, ele recebia nove mil e oitocentos reais para trabalhar em duas UBSs da cidade como ginecologista. Ele também tinha que desempenhar ali um plantão de 12 horas no hospital público aqui da cidade. Depois, ele iria para Guararapes, onde recebia mais quatro mil e quinhentos reais. E aí, ele atuava como ginecologista também. Só que em Guararapes, ele também acumulava a função de diretor da assistência médica. Ok, Arasatuba, Guararapes. Ele também, na mesma semana, tinha que desempenhar mais oito horas de trabalho em BILAC. É muita coisa humanamente impossível, né? Foi aí que chamou a atenção do Ministério Público. Fora essas cinco funções, na rede pública, ele também tinha mais três empregos na rede particular. Ele, então, agora foi condenado. Vai ter que pagar um milhão e cem mil reais, devolver isso aí para os cofres públicos. E por ser um funcionário público, ele foi condenado por improbidade administrativa e perdeu os direitos políticos aí pelos próximos oito anos. Ele também teve que se desvincular dos outros cargos públicos e só vai poder continuar atuando como médico aqui em Arasatuba. Esse mesmo médico também já responde por um processo no Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo, o CREMESP. Nós tentamos entrar em contato com esse médico para saber qual que era a posição dele. conversamos com a secretária, ela nos garantiu que entraria em contato com a nossa equipe até o início do jornal, só que até agora não tivemos nenhum retorno. Volto com você, Marcelo. É, a gente fica de olho, fica esperando, fica ansioso pela resposta desse caso e a gente continua acompanhando. Obrigado, viu, Guilherme, ao vivo da redação do SBT em Arasatuba. Obrigado, Guilherme, ao vivo da redação do jornal,